Olá pessoal, até mais uma vez de volta no seu PRPG Meu Deus, galera, um sonho de vocês é me matar atropelada, né? Porque, meu Deus do céu, gente, ET, isso não dá muito certo com nada Fiquei um pouco tudo, né? Acho que, eu não sei, cara, nunca saberemos Então, eu tô aqui com o Elvis Oi, Matheus, é Elvis Cadê? Tem mais Elvis aqui? Não é vocês deixaram? Ah, tem, só falar Outro Elvis ali Tem um tiozinho ali Tem poucos Elvis Ah, o dois, tem não, cara Sempre tem poucos, então Eu tô por aqui Senta lá, Giovanna Pra mostrar pra vocês uma coisa interessante e elegante hoje, hein? E tal, tá? Ai, Pri, como assim? Calma, calma que eu vou explicar as coisas Você está sendo interrogado pela agente da CIA Mas eu não sou nada Puxi Mas, meu Deus do céu, você está sendo interrogado pela agente da CIA Você foi interrogado e liberado pela agente da CIA Obrigado pela sua cooperação Tá, eu não comprei nada, mas Tá certo Então, galera, ó Aqui onde eu morava, né? E tal, perto ali da nave-mãe Que é a base dos DTs Aí, eu vendi a casa Por quê? Aff Calma que eu vou explicar, Genivaldo Na verdade, vocês vão entender no próximo vídeo Mas é assim mesmo, né? Então, eu vendi a casa que já compraram A galera é mais ninja do que Tudo no mundo, né? Já compraram, eu não moro mais nessa aqui Tá, e agora então eu vou mostrar pra vocês Eu vendi, na verdade Pra mostrar pra vocês uma coisa do servidor Que provavelmente a grande maioria de vocês nunca viram Tipo eu, nunca vi também E os ADMs me falaram que é muito elegante, muito bonito E eu vou mostrar pra vocês como é, tá? Vamos pegar aqui a Jetpack Que eu não sei nem se tem um gás Tenho Tenho, cara Vamos vir aqui Ai meu Deus do céu Que é um monte de carro, um monte de gente Vamos chegar aqui, ó Deixa eu abastecer logo Calma aí Ó, a Jetpack tá diferente do carro do módulo Que eu trouxe pra vocês ontem, né? Quem viu? Tá no canal, cara Tô fazendo... Isso é marketing Marketing extraterrestre Sabe? Eu falo de um vídeo no outro vídeo Abastecer Vamos colocar aqui Jetpack Vamos colocar sempre 30 Que ele completa ali Já era Pronto Vamos lá, ETs Vamos Vamos por aqui, cara Eu acho que eu vou passar aqui Na base Dos ETs É um... Meu Deus do céu Que mãe... Meu Deus Dá umas travadas só tanto que a gente fala Vamos chegar aqui Na base dos ETs Porque eu acho que eu vou pegar o ônibus Ele tá aqui Tá aqui, cara Porque tem que ser só com... Né? Aqui, ó Tem vaga? Tem não, cara Tá lotado Nunca tem vaga, né, galera? É muito ET, cara Vamos fazer o quê? Né? Não tem como fazer tanta coisa assim Vamos pegar aqui o ônibus Espero que a galera não fique se matando Vamos entrar aqui no ônibus Vou deixar esses ETs entrarem Cadê? Mouse Ah, tá Já entendi Vamos aqui trocar Controles Mouse Ai, Pinto Joga com o mouse É, cara Eu gosto de jogar com o mouse assim Me julguem Vamos lá Vamos, cara Ó, fila Meu Deus do céu Gente, é quase uma carreta furacão Vamos lá, cara Vamos esperar esses ETs Enquanto isso Eu vou contando pra vocês Uma história legal Ah, tem uma coisa legal pra contar pra vocês Quando eu era pequena, né? Sabe aquelas quadrilhas estranhas, João? É um ET, né? É meio esquisito, né? As pessoas escolhendo É meio estranho Aí eu fui, né? Me obrigaram a ir, na verdade Eu fui Aí quando eu cheguei lá Na... Não dá mais no dia não Já acabou Aí quando eu cheguei lá É... O meu pai não foi Aí, o que aconteceu? Eu dancei sozinha É sério isso? Ah, Percina Como é que você dance sozinho? Imagina aí, cara Uma pessoa dançando forró sozinha Então, cara Cinco horas depois Eu consegui Conheci A caravana dos ETs Ah, mano Deixa ele atirando Na moral Para aí, mano Deixa ele recalhar Então, vamos chegar ali O negócio que eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos... Como é que faz mesmo? Eu não sei o caminho mais Ah, não É aqui mesmo É por aqui mesmo Eu acho que é por aqui Vamos ver se a gente chega lá, cara Vamos lá É muito ET Meu Deus do céu Então, vocês... Eu vendi aquela casa Pra conseguir fazer esse vídeo, entendeu? Olha, Percina Eu vou comprar outra casa onde Aquela a gente já vendeu Calma, Genivaldo e Giovanna, cara No próximo vídeo eu acho Que vocês vão entender, tá? É porque não dá pra explicar tudo, né? ETs tem problemas com explicações, cara Por isso que eu dansei Quadrida sozinha Não contem pra ninguém isso, não, tá? Isso foi meio vergonhoso, né? Foi meio triste, assim ETs sofrem, cara Acho que o menino não quis entrar Quando eu quero um ET Ele falou Eu vou dançar com a extraterrestre dada Vai, né? Galera, psiquei E a gente tá abduzindo todo mundo Não é assim A gente somos pessoas A gente somos Ah, tá bom Tá bom, Cláudia Senta lá Vamos chegar aqui Ó Ai, meu Deus do céu Tá lagando não, gente Isso é impressão de vocês, tá? Filhos da Priscila Que que é isso, cara? Tipo, agora eu virei a ET mãe Vamos deixar o ônibus aí Olha esse prédio elegante Fica BS aí no mapa, ó Olha Prédio elegante, né? Ele lembra muito, assim O interior A parte, assim Pelo menos Que eu vi ali da entrada Né? Com os mapas Com os mapas não, burra Com os apartamentos do GTA Online Eu achei interessante Quando fiquei sabendo Mostrar isso pra vocês Na série Porque é uma coisa diferente Que eu nunca vi Nenhum servidor de RPG Vamos chegar aqui Vamos... Como é que entra mesmo, cara? É aqui É aqui Vamos entrar no elevador Meu Deus do céu É... É... Décimo... Segundo andar Que a gente tem que ir Ai... Este andar já foi... Como assim eu buguei? Meu Deus do céu É impossível fazer um vídeo sem bugar nesse... Eu tô bugada Eu tô... Eu não acredito nisso, não Eu vou morrer Eu não acredito nisso Ah, não Opa, é isso Ah, cara Por que tudo tem que... Por quê? Meu Deus do céu Ai, eu tenho que pular pra ali Eu vou bugar Ah, não Olha isso Eu tô bug... Cara, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Como é que eu faço essas coisas? Eu buguei Ah, não, cara Ah, não, mano Opa, aí Agora morre Mas vai fazer o quê? É ter bugada do caramba Ah! Eu caí no limbo Nhaj Então Voltamos depois do reclame do play Vocês viram, cara Foi sem querer Eu não... Eu não quis bugar, não, mano Foi sem querer Aconteceu Né? Às vezes acontece Aí foi muito ET junto, eu acho Sei lá, gente Ficou um ET aqui, ó E aí, cara? Chamou já o... Chamou aí, mano? Chama aí, cara Elevador chamado Vindo 12ª data Nossa, cadê os ETs? Ah, tem gente subindo Nossa, cara Meu Deus do céu Eu tenho que bugar as coisas Eu vou parar de bugar Eu vou parar de bugar Eu vou parar de bugar Pensamento positivo, cara Vamos esperar o elevador Chegar Não é um Elvis Só tem Elvis aqui, cara E aí, padre? Tudo bom? Eu acho que tá subindo, cara Eu acho que tá subindo Meu Deus, tem um maior de Elvis aqui E um Elvis aqui Quando você vê Elvis, né? Tem o cara com jetpack aqui dentro Tá certo, Cláudia Beleza, aí Conseguimos Sem bugar É bom que a gente já viu toda a estrutura A parte Que é um apartamento elegante Olha a vista aqui, cara Olha isso A gente vê ali toda a praia na frente Uma praia, né? A praia aqui Ali É o pier, né? Olha isso Os balões Eu queria tanto ter os balões, cara Nunca teve um balão, né? Meu sonho de ter os balões, galera Sei não, mano Não realizo os sonhos dos ETs Aqui tem Um balão A vista é bonita, cara Bela vista, né? O legal é isso Que tu consegue ver assim Como no GT Online, né? Com aquele visor Com aquele vidro Que tem ali na frente E tal Os apartamentos que vocês estão acostumados Do escritório também Ó Tem dois apartamentos aqui livre Tá? Pra comprar Então Vamos escolher um aqui Vamos ver Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Eu não sabia também quando eu era pequeno Direita ou esquerda, não Fica aí mais uma vergonha registrada Vamos Na direita Na direita não, cara Vamos na esquerda Vamos na esquerda Porque eu sou do contra Com licença, cara Compre Para aí, Genovaldo Vamos comprar aqui, mano Se esse cara comprar Eu vou ficar triste, hein? Ó O valor dela é bem alto, tá, galera? Por isso que, né? Por isso que tem É só dos milionários, cara Porque, ó Comprar AP Vamos comprar AP, cara Comprei ET Vamos entrar, cara Vamos entrar aqui Gente Gente Eu acho que eu deixei aberto Eu não sei Deixa eu ver Deve ser AP, menu? Isso AP, menu Deixa eu ver se tá aberto Abrir apartamento ao público Abrir Joia Olha isso, mano O interior Olha que lindo Cai Ei, mano É muito chique, cara Gente Que coisa Tem os navios Das Moamba Tem um quadro aqui Que conta várias coisas A gente, né? Não sei Aqui Aqui tem o que? Uma plantinha Nossa, cara Que elegante Você ver a cidade Mano Eu gostei Cara Buguei de novo ETs bugando, né? Como nunca Nunca saberemos Olha isso, cara Muito lindo esse apartamento, hein? Na moral Muito estilo GTA Online, cara Muito estilo GTA Online Olha isso Que da hora Ver a cidade toda aqui Gente do céu Eu tô me sentindo Numa nave, assim Né? Eu não sei Olha que da hora, mano Da hora Muito show A cozinha aqui Muito bem Mobiliado, né? Decorado Mano Lá vem a galera A coisa que eu gosto Cara Meu Deus do céu Aqui dá pra entrar? A galera já tá no meu quarto Eu não acredito nisso, não Ô, mano Não é festa não O que que tem aqui? Nossa, tudo no vidro, cara Dá pra ver tudo, gente Dá pra ver os crushes chegando As inimigas de longe Dá pra ver tudo, cara Ai, a galera já tá dormindo na minha cama Eu não sei não Ver esses ETs Olha que guarda-roupa grande Dá molesta, gente Uma TV pra jogar aqui Outros GTAs Elvin já tá quebrando as coisas Aqui tem uma TV Uns quadrozinhos Cara, ó Me apaixonei por isso aqui Muito lindo, cara Que que é isso? Ô Muito Que que tem até mesmo? Ah, me ajuda Pra fazer exercícios Esse Elvis aqui Tá precisando de um exercício, né? Dá pra tomar um banho Gente Que elegante, cara Muito bem imobiliado Ó o Elvis Ó as ideias dos Elvis Meu Deus do céu Só por isso a cor de Elvis, né? Nunca saberemos, cara Vamos sair aqui Ó o padre Só observando Meu Deus do céu Muito show, galera Muito da hora Muito lindo, né? Eu não sei se alguns Alguém aí de vocês tem Que tem que comentar aí Eu tenho um patrinho desse, cara Eu sou chique Desculpa aí Comenta aí pra eu saber, cara Porque eu não sei, né? Mas é muito lindo Velô Santos toda, ó Maze Bank ali Vem umas naves passando Aquele pontinho passando Não sei se é uma nave, tá? Não é avião, não Vocês se enganam, cara Muito da hora, cara Muito da hora Muito da hora Muito lindo Com licença aí, ETs Nossa, tá lagando, hein? Porque tem pouco Tem muito player junto Aí sempre dá uma queda de frame Muito... A galera já tá dançando Em cima da minha mesa Meu Deus do céu Galera sei não, viu? Muito da hora, galera O que vocês acharam, mano? Comenta aí Vamos ver o que tem aqui Apermenu Deixa eu ver Deixa eu ver Comprar mobília Mentira, Genivaldo Fechar apartamento Vender apartamento Comprar mobília Seu apartamento já está mobiliado Obrigado, cara Eu não sei se é os níveis de baixo Que dá pra comprar mobília Eu não sei Ou essa função não tem Eu não sei Pensei que dava pra comprar Eu ia comprar uma nave Pra gente colocar aqui Nave mãe Imagina que decoração irada, né? Quem sabe um dia A galera já tá deitada aqui Dá umas danças aqui Né? Cara, o que esse apartamento merece? Música 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 Aí você olha assim Tem uns ETs Não sei Eu acho que engraçado esse anúncio aí, cara Então A galera, meu Deus do céu Fica espionando os ETs agora, né gente? Que deselegante, cara Invasores, cara Isso aí é os ETs, ó Quando você estiver olhando Como é que Július fala? Quando você... Eu estiver olhando eu estarei lá É, cara ETs, cuidado, tá? Prestem atenção Vamos sair aqui dentro do apartamento Ver um pouco aqui fora, né? Que a gente já olhou, na verdade A galera colocou uma moto aqui Meu Deus Enfim, dá pra gente descer aqui no elevador Vamos descer pra mim Se a gente divulga tudo? Vamos descer, cara Vamos ver Vamos ver aqui Lá veio o cara Meu Deus Como a moto... Nossa, fechou a cara Que deselegante Que que... Fechou a cara das pessoas Que que deselegante, né gente? Às vezes A deselegância, né? Que deselegante, cara Que deselegante Vamos esperar descer aqui Espero que não dá bugada de novo, cara Desceu Aqui... Mentira que tem estacionamento aqui, Genivaldo Agora como é que sai daqui? Pronto, agora lascou A gente já bugou de novo Eu não acredito nisso, não Ah não, cara Aqui sai Mano, que elegância Gente Ah, no outro... É no... Mano, melhor prédio, cara Tem até garagem pra colocar de nave mãe Né? Que da hora Pena que é tão caro Mas também o nível de detalhamento desses apartamentos aí Né? Não é do GTA, né? A galera criou E colocou e tal Eu achei muito lindo, galera Muito da hora Tá aqui então Os apartamentos de luxo Igual, né? Muito semelhante ali Ao GTA 5 Online Eu espero que vocês tenham gostado Ah, Pri, tu vai ficar morando aí? Calma, cara Porque eu sei que aqui vocês não vão conseguir morar perto de mim Tá? Fiquem... Tranquilos Só digo isso pra vocês Fiquem tranquilos Tá? Eu não vou ficar aqui não Beleza? Isso aqui só foi mais pra mostrar pra vocês no vídeo Que eu queria conhecer também como era E... É isso Beleza? Não se preocupem, fiquem tranquilos, cara Eu gosto de morar Eu vou morar num lugar que vai ter Bastante casas livres Pra vocês comprarem Beleza? Fiquem ligados no outro vídeo Sei lá É isso aí Espero que vocês tenham gostado Já tá cheio de ET aqui querendo me abrir Deixa aquele like aí Se você gostou do vídeo Aquela avaliação E a gente se encontra então no próximo vídeo Os servidores se perguntam Tá na descrição, galera Simplifica É o endereço do servidor na descrição do vídeo Tá? É isso aí, galera Tchau! Até o próximo vídeo